Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor te traga tranquilidade para enfrentar com fé todos os desafios da vida. Eu sou Vanessa Santos e a oração de hoje é para você que está vendo as suas forças se esgotarem e precisa de uma resposta urgente da parte do Senhor. Nós vamos clamar ao Pai com toda a nossa fé e Ele vai responder, derramando as suas bênçãos e nos presenteando com toda a tua graça. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com todos que você conhece para que a mensagem de Deus alcance mais pessoas e salve mais vidas. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração para nós orarmos para você. E profetize com fé durante todo o seu dia a nossa frase da vitória. Senhor, eu recebo agora a tua resposta urgente em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar e te adorar de todo o nosso coração. Clamamos a ti, Senhor, para que tenha misericórdia de todos os nossos pecados e dos nossos erros e defeitos. Vem, Pai querido, com a sua providência e acaba agora com todo o sofrimento desta pessoa que me acompanha em oração e traga o teu refrigério e a tua provisão. Não permita, Senhor, que os inimigos a humilhem e que venham destruir os seus planos. Coloca, meu Deus, as tuas mãos sobre ela e transforma a tua história. Determina, meu Pai, que as tuas palavras guiem suas escolhas e que moldem as suas atitudes. Revela, Senhor, as tuas verdades para ela. Manifesta a tua glória em sua vida. Manifesta, fortalece os seus passos e ajude em todos os momentos do seu dia. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho te pedir por todas as pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui neste canal. E para todas que me acompanham agora em oração e que necessitam da tua providência urgente em suas vidas. Pai querido, a tua palavra nos diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Então, meu Deus, nós queremos nos alegrar na esperança que o Senhor nos dá a cada amanhecer. E desejamos ser pacientes em todas as dificuldades e tribulações que passamos. Mas pedimos a ti, meu Pai, a força necessária para continuar orando e perseverando em oração. Para buscarmos a tua presença e conquistarmos as tuas bênçãos. Então derrama as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. E nos liberta de todo este mal e nos liberta de todo este mal. Cura as nossas feridas e sara todas as nossas enfermidades. Preenche, meu Deus, o vazio da nossa alma e acalma o nosso coração cansado e aflito. Derrama, meu Deus, as tuas bênçãos de prosperidade e fartura em sua casa. Abastece os teus celeiros, transborda o teu cálice com a tua provisão. Unge cada pessoa e coloca o teu bálsamo sobre cada ferida. E afasta todas as enfermidades. Vem, Pai amado, e restitui os casamentos em crise. Reforça as estruturas desta família. Renova o amor e a união e traga alegria e o respeito para os seus relacionamentos. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que venha sobre essa pessoa e atenda ao seu clamor urgente. E tenha misericórdia de toda a tua angústia. Visita ela agora, meu Deus, e toca no seu coração angustiado. E tira todo o sofrimento e toda a dor que está sentindo. Seca as tuas lágrimas, meu Pai, e fortaleça a sua estrutura. Permita, meu Deus, que ela receba de ti toda a força necessária para continuar a sua jornada e seguir adiante. Traga agora, Senhor, a tua bênção tão desejada. Realiza o teu pedido de oração. Materializa a sua necessidade urgente, que te impede de ser feliz. Entra agora, Senhor, com a tua providência em sua vida. Abra todas as portas que estão trancadas e libera todos os seus caminhos. Traga a tua luz, meu Pai, para afastar todas as trevas ao seu redor. Elimina os inimigos que rondam ao seu redor. Leve embora toda a seta inflamada de inveja e de ódio dos adversários. Tira os espinhos e cobras venenosas. Derruba os mouros. Corta os laços de morte. Afasta os acidentes, assaltos e balas perdidas. E destrói com toda a obra de Satanás da sua vida. Extermina, Senhor, com tudo que está impedindo os teus milagres de se realizarem. Quebra, meu Pai, com todas as amarras que estão te impedindo de seguir adiante. E acaba, Senhor, com todas as cadeias que te limitam. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que a tua mão está agora sobre a vida desta pessoa que orou aqui comigo e que a tua vitória já está garantida. O inimigo já foi derrotado e tudo o que estava atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem foram tiradas agora do teu caminho. Entra agora, meu Pai, com o teu poder e realiza o teu milagre urgente na sua vida. E entregue agora a tua vitória em tuas mãos. Coloca, Senhor, o teu exército de anjos para que nenhum mal chegue até a sua casa e nenhuma doença mortal atinja a sua família. Que todo acidente, assaltos, balas perdidas, tragédias e vírus mortal não cheguem ao seu redor. Porque o teu Espírito Santo estará junto de você, fortalecendo as tuas fraquezas, te afastando de todo o mal que atravessar o teu caminho e te trazendo a tua abençoada vitória. Por isso, já te agradecemos e te glorificamos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.